Não precisa ser na parede, pode ser no ar também, abre um portal, vai, viaja quanto quiser e volta. Tudo isso pode ser feito com equipamentos, todavia, é muito mais fácil fazer isso sem aparelhos, não é necessária qualquer aparelhagem especial. Se você deseja atravessar um portal interdimensional, basta ajustar sua frequência com a frequência da dimensão desejada para que o portal se abra. Você passa e vai para o outro lado. E como você muda sua frequência? Mudando seus pensamentos e sentimentos. Metafísica. A metafísica é uma das disciplinas fundamentais da filosofia que se ocupa das questões tais como Há um sentido último para a existência do universo? A organização do universo é necessariamente essa com que nos deparamos ou seriam possíveis outros universos? Existe um Deus? Se existe, como podemos conhecê-lo? Existe algo como um espírito? Há uma diferença fundamental entre mente e matéria? Os seres humanos são dotados de almas imortais? São dotados de livre-arbítrio? O que diferencia a metafísica das outras ciências é que a metafísica considera o inteiro do ser, enquanto as demais estudam apenas partes específicas do ser. Metafísica é só um nome que damos, na verdade poderíamos chamá-la de ocultismo. Mas por que esse conhecimento estaria oculto? Oculto de quem? Só se for das escolas, das universidades, porque existem muitos ocultistas trabalhando de porta aberta o tempo todo, prestando serviço em qualquer parte do mundo. São os feiticeiros de plantão que prometem aos clientes amarração e outros serviços com 100% de garantia. O feiticeiro é como físico, só que não foi para a universidade. Aprendeu empiricamente a manipular as forças por tentativa e erro, ou por transmissão oral, feita de geração a geração. Da mesma forma, nós usamos um celular de forma empírica. Quantas pessoas realmente entendem por que o celular funciona? Que é uma onda por trás do seu funcionamento? Quantos se formaram em física para usar o celular? É a mesma coisa. Não deveríamos zumbar do feiticeiro se nós estamos na mesma situação, usando empiricamente aparelhos tecnológicos e vivendo sem interesse algum em conhecer os fundamentos da realidade. Qual o grau de certeza que você tinha quando comprou um aparelho de celular pela primeira vez, apertou o botãozinho e falou com alguém do outro lado? Qual a certeza de que funcionaria? Nós criamos a nossa realidade quando colapsamos a função de onda de Schrodinger com os nossos pensamentos. Isso significa que o observador afeta tudo o que acontece segundo a mecânica quântica. Então, quando você compra o celular e acha que ele vai funcionar, ele funciona! Impressionante! O celular funcionou! Mas foi você quem criou a realidade dele funcionar. Experimente fazer o inverso, vá a uma loja totalmente convencido de que o celular não funcionará. Mas precisa ter 100% de certeza mental e emocional. Veja o que vai acontecer, não funcionará. Isso é mecânica quântica aplicada à realidade cotidiana. Todo mundo faz isso o tempo todo. Quando espera uma coisa, deseja algo e aquilo acontece de bom e de mal. Mas quanto a fazer o mal, a pessoa põe uma barreira e nega ter feito. Diz que foi inconsciente. Inconsciente, consciente e subconsciente é apenas uma divisão didática. Na verdade, só existe um ser. O seu cérebro tem que cuidar de 6 trilhões de informações que chegam ao mesmo tempo até você. Por isso, precisa de um subconsciente que cuida de tudo isso, enquanto você pode pensar em meia dúzia de coisas. Assim, a respiração, os batimentos cardíacos e outras funções vitais são mantidos pelo sistema nervoso autônomo, SNA. Mas nada disso está separado, está tudo junto. Então, quando pensamos em algo negativo e aquilo acontece, fomos nós que criamos aquela realidade. Evidentemente, essa é uma pílula difícil de engolir. Como eu vou aceitar que eu crie a minha própria realidade? Se eu crio todas as doenças, falências, desastres e separações, então eu não posso mais dizer que sou vítima. Terei que assumir minha responsabilidade em tudo que me acontece. Pensando assim, fica difícil aceitar mesmo. Mudar o paradigma para que a pessoa aceite mecânica quântica implica em entender tudo o que foi colocado até agora. Você cria a sua própria realidade. Isso não é filosofia, é o colapso da função de onda do Schrodinger. Vida após amor, morte, tê, tê. A energia nunca desaparece, apenas se transforma. Interessante que na física, esta verdade é aceita sem problema algum. Então, para onde vai a energia e a informação da mente de uma pessoa que tem suas funções vitais cessadas? Desaparece. O que acontece com a sua consciência, sua energia e sua informação? Tudo no universo é partícula e onda ao mesmo tempo. Não só o elétron dos experimentos físicos. Todos nós somos formados de átomos, prótons, nêutrons e elétrons. Por acaso, um ser humano seria feito de alguma substância diferente dos 118 elementos químicos já descobertos neste planeta? As células humanas são feitas de material especial ou são unidades de carbono? Portanto, do mesmo modo que a energia de qualquer coisa não desaparece nunca, apenas se transforma, a energia e a informação de uma pessoa que teve maior, maior TT física também permanece de outra forma. Por isso é bom esquecer aquela história de morreu, agora vai descansar. Podemos nos omitir nesta encarnação, optar por não enxergar como tudo funciona, atrasar nossa evolução, mas depois da passagem para a outra dimensão, o problema continua. Após amor, 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 TT física, você segue vivendo em outra dimensão. Se tudo correr bem, recuperará seu estado de consciência em um hospital no astral. Depois de algum tempo se recuperando, vão lhe indagar o que você deseja fazer por lá. A próxima dimensão é praticamente igual a essa aqui. Porque o nível vibracional é muito semelhante. Lá tem escola, trabalho, pesquisa. Então, você ficará assim por mais quanto tempo? Mais 100, 200, 500, mil anos sem evoluir? Chega uma hora em que fica meio desagradável ficar andando de freio puxado. Então, você encarna novamente, compulsoriamente ou não. Baixa aqui de novo e mais uma encarnação sem progredir. Se continua se recusando a se submeter à endividação. Deste lado, tenha desculpa de não conseguir ver ou sentir o lado espiritual, mas na outra dimensão, podia ver tudo isso, mas racionalizou e não fez nada também. Ficará assim por quanto tempo mais? Procrastinação eterna. Não é assim que funciona o universo. É bom lembrar o que fala a teoria do caos. Se a pessoa cai na zona de conforto e se recusa...